Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, o vídeo de hoje, gente, sim, vai ser, eu vou estar convidando, gente, a moça, né? Aquela moça, né, gente, que ela geralmente, assim, tá em todos os lugares, né, que eu vou com os babies, mas aí ela fala que não é ela, mas eu acho que ela sim, porque, enfim, porque se não foi alguém bem parecido, né? Aquela moça, né, que você já conhece, talvez se você estiver vendo esse vídeo, o primeiro vídeo do canal, talvez você não conheça, mas se você for aí pra baixo, assim, dos vídeos, vocês vão ver vários vídeos que tem ela, entendeu? Ela é meio doidinha, mas ela é bem engraçada. E bom, né, gente, aí eu notei que tinha muita gente falando que tava com saudade dela, né, e do amigo dela, então eu resolvi fazer o quê, né? Eu resolvi que eu vou ligar pra ela, gente, e vou convidar eles pra passarem 24 horas aqui em casa com a gente, tá bom? Então, ou seja, ela vai dormir aqui, vai comer aqui, e é isso, né? Então é isso, gente, já vai deixando seu like no vídeo, se inscrevendo no canal, se ainda não for inscrito, e ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. O Instagram é as babes e é arroba 13b e a mãe. Ó, gente, minha cozinha passou por uma mudança aqui, gente, ó, ficou legalzinho, né, algumas coisinhas, né? Tá meia mudada e aqui também, né, mas enfim, vocês vão vendo aí pelo decorrer do vídeo. Gente, os meus fofujos ainda estão aqui dormindo, tá bom? Porque, tipo, não tem porquê, porque eles estão dormindo porque ainda é de manhã, né, então, enfim. Eu vou chamar a moça, eu vou ligar pra moça agora, gente, pra ela vir aqui tomar café, né, se ela caso ainda não tiver tomado. Então vamos lá, né? Vou ligar aqui pra ela, né, gente? Vamos ver, esperar ela atender, né? Bom dia! Oi, moça, tudo bom? Tudo bem! Ah, deixa eu ler você! Sou eu sim, moça, há quanto tempo, hein? Ah, eu tô bem, né? Será que eu tô bonita? Eu, hein? Bom, moça, então, eu tô te ligando pra poder perguntar se você não quer vir aqui em casa. Quero, quero sim! Calma, moça, ainda não terminei. Eu queria perguntar se você queria vir aqui em casa, pra dormir aqui e passar 24 horas com a gente. As pessoas do meu canal estão com muita saudade de você e do seu amigo. Ai! O que que foi, moça? Tá tudo bem? Eu tenho fãs! Eu tenho fãs! É, moça, as pessoas gostam muito de você e do seu amigo. Ai, que legal! E olha que eu ainda nem fui pra Paris Internacional! Então, moça, você pode vir agora, se quiser, pra tomar o café aqui da manhã com a gente. Que, claro! Já, já eu tô chegando aí, peraí! Ui! Então, gente, como vocês já viram aí, eu já liguei pra ela e agora, gente, eu vou começar a preparar o café da manhã, né? E depois eu vou acordar os babies e tal, preparar o café da manhã aqui pra todo mundo tomar, né? Bom, gente, o armário aqui tá assim, tá bom, olha. Como tinha mostrado, né, gente, mas aquela parte leringa que tinha aqui, ó, saiu, tá bom? E, enfim, o armário tá aqui, gente, pra vocês comprem mais umas coisinhas. Preciso mais, enfim, né? Agora eu vou usar essas coisas aqui que tem. Ainda nem sei o que que eu vou dar de café da manhã, gente, hoje. Aqui tem pão de fome, então eu vou pegar aqui uma... Eu tenho duas aqui de pão de fome, então eu vou pegar uma. E... Deixa eu ver. Mais o que, né? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que tem aqui dentro da geladeira. A geladeira tá assim, né, gente? Eu vou pegar a goiabada, né? Eu não sei se a moça e o amigo dela gostam, mas os bebês gostam. Eu vou pegar aqui pra depois colocar lá. Deixa eu ver mais o que. Eu vou pegar também essa geleia aqui de morango, ó, que a Sofia ama. E pegar manteiga, né, gente? Sendo que eu não sei se a moça e o amigo dela gostam de geleia. Eu vou pegar umas frutas também, gente, já que as frutas, elas tá tudo aqui com os legumes. Porque eu comprei, ó, um monte de coisa, tá vendo? Então eu vou ter que abrir isso aqui pra separar. Vou pegar isso aqui também. Ah, gente, eu também vou fazer... Nossa, eu abri a geladeira com uma velocidade. O Waffles, ó, que é esse daqui que é só colocar na torradeira, né, enfim. Gente, eu vou fazer também um café. Eu já peguei aqui o pó que tá aqui dentro, tá bom? Peraí que vai aguentar um. Não sei se isso aqui vai ser o suficiente, né, porque cá entre nós, a moça e o amigo dela comem muito, gente. E os bebês também. Então junta todo mundo, né? Vou pegar aqui dentro algumas frutas, né, pra poder também ficar saudável esse café da manhã. Que comer frutos é muito importante, gente. Comer frutas pra ficar saudável. E eu tô já aqui, ó, há uma eternidade pra abrir esse aqui, mas tá difícil, viu? Até que enfim, gente, ó, consegui abrir aqui. E vou pegar as frutinhas. Aqui também tem legumes misturados. Vou pegar esse prato. O que que eu vou pegar? Vamos ver. Eu vou botar uma bananinha, ó. Uva. Eu amo uva, gente, ó. Uva. Vem um tomate junto. Aqui também tem pera. Gente, eu tive que colocar naquele prato ali maior, porque não ia caber, tá bom? Vou colocar aqui meio mais perto. Depois eu arrumo o que eu ainda vou ter que lavar. Pronto, gente, tá aqui. Também tem umas laranjas, ó, que estão já cortadas, entendeu? Eu coloquei aqui. Agora eu vou lavar. Tem que lavar bem as frutinhas antes de comer. Ih, por que eu tô lavando a banana? Eu tô lavando a banana, a banana não tem casca, gente. Não tem que lavar, meu Deus. Vou ter que lavar. Morango. Pronto, gente. Lavei, depois eu arrumei isso aqui. Vou começar fazendo café, né, porque o café vai demorar um pouquinho pra ficar pronto. Vou pegar a água. Pronto, gente. Vou abrir aqui a cafeteira, ó. Vou pegar aqui o pó, né, gente. Quando eu conseguir abrir isso aqui. Pronto. Gente, eu acho que minha cozinha ficou muito fofinha desse jeito que ela tá. Agora tá meio bagunçado, né? Mas eu acho que tá bem fofinho. Deixa eu colocar o pó aqui dentro. E a água, né, gente. Ó o barulhinho. Tampar aqui agora. Já fazendo café. É, agora você tem que esperar, né? Gente, o café tá quase pronto. Eu já vou começando a lavar essas coisas aqui lá pra mesa. As frutas. O pão. Eu já ia esquecendo que eu tenho que fazer isso aqui. Vou pegar aqui a minha torradeira. É. E aí, gente, é assim, né? Vocês já devem ter visto. Coloquei aqui o três e o ófos, tá, gente? Só vem só três mesmo. Aí eu pôs aqui e ligo. Um ófos ali foi pra pé do outro, mas não tem problema não. Deixei aqui uns dois minutos e depois já tá pronto. Onde for, mas eu vou colocar num prato, né, gente. Colocar aqui, ó. Pronto. Fica quietinho o pão de forma. Depois eu arrumo esse pão de forma direitinho lá pra ficar bonitinho, né? Aqui os pratinhos, práticas, né? Sempre tá faltando prato aqui. Bom, gente, como vai vir visita? Pra moça e pro amigo dela, né, gente? Já são duas, então os bebês vão usar essas aqui. Então, gente, o ófos já ficou pronto. Deixa eu desligar aqui. Agora eu vou ligar. Ligar, olha. Abrir. Vou colocar eles aqui, ó. Pegar aqui o garfinho, né? Vou colocar aqui no prato. Dois. Opa. Três. Pronto, gente. E o café já ficou pronto também, então eu só vou levar tudo lá pra mesa e acordar os bebês, né? Gente, o café ficou até o talo, olha. Então, como eu tô com medo de entornar lá na mesa, eu vou deixar aqui na leiteirinha, gente, que é mais seguro do que ficar aqui nessa parte debaixo da cafeteira, né? Prontinho. Olha a bagunça. Já tem que arrumar essas coisas aqui, gente. Então eu vou voltar quando tiver tudo arrumadinho já. Tcharam. Pronto, gente. Arrumei a mesa, olha. Agora ficou tudo arrumadinho. Coloquei a cadeirinha da moça, né, gente? Que ela senta aqui porque ela é pequenininha. Então já tá tudo arrumadinho aqui. Agora eu só vou lá acordar os dorminhogos, né? E que daqui a pouco a moça deve tá chegando. Bom dia. Bom dia, mãe. Bom dia, meu amor. Anda, gente, vamos acordar que já tá na hora. Ai, não. Por que não, Jô Vitor? Preguicinho. É, filho. É, né? Fazer o quê? Você tem que acordar, seu preguiçoso. Para a vitória. Acorda, filha. Anda, gente, que já tá na hora. Na verdade, já passou da hora. Mãe, tem café da manhã já? Tem. Ih, hoje a gente vai ter visita. Quem, mãe? Não, 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 não. Quem? Conta, mãe. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. A moça e o amigo dela vão vir aqui em casa hoje, vão dormir aqui. Vão ir embora amanhã. Por quê? Ah, Jô Vitor, para com isso, tá? Eles já são nossos amigos. Melhor eu tomar café da manhã logo. Eu quero encher minha barriguinha que daqui a pouco a comida acaba. Aí mesmo, ela ainda traz o amigo dela. Eu convidei, Jô Vitor. Então você tenha modo de se comporte, hein? Senão eu vou te deixar de castigo. Ah, por mim tudo bem, né? Tá bom, agora vocês levantam, vão lá escovar o dente, lavar o roxo, tá bom? Daqui a pouco ela chega e vocês estão dormindo. Hum, hoje já comecei o dia mau. Tô brabinho já. Anda, Jô Vitor. Ué, aqui embaixo. Ah, oi moça, tudo bom? Tô ótima. Que bom. Ah, pode entrar. Cadê o seu amigo? Sei lá, ele anda muito devagar. Anda logo, Cleitinho! Hum, deu, hein? Quanto tempo, né? Deixa eu entrar na sua casa. É... Oi. Oi. Tá, né? Oi, crianças. Oi. É, Jô Vitor dando um oi. Hum, o som tá passando mal ali, ó, mãe. Oi, tudo bom? Oi. Ah, eu tô bem sim, obrigada por perguntar. Oi. 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 Olha, Cleitinho, quanta coisa de café da manhã. É, é. Acho que eu nunca vi uma mesa de café da manhã tão bonita assim toda a minha vida. Hum, quanta coisa, Cleitinho. Olha só isso. Tem até goiabada. O que é isso aqui? Hum, café. Tem pão, tem... O que é aquilo lá, gente? É o waffles, moça. Ah, nunca comi, não. Hum, bom, moça, pode se sentar então de servir à vontade, tá bom? Tá bom. A minha cadeirinha, né, já tá aqui. Vou colocar o café pra vocês. Hum, boa ideia. Tô com fome. Eu também. Opa, eu tô mãe. Hum, que bom, né, gente? Que aí vocês vão comer bastante. Pronto, todo mundo com café, agora é só adoçar. O adoçal de vocês, né, meus amores? Aí depois a moça e o amigo dela adoçam o deles. Pronto. Eita! Cafézinho assim é bom, né? É, né, moça? Hum, delícia, viu, mãe? Mãe, eu entornei um pouco de café aqui, ó. Filha, tem problema não. Só levanta pra poder, mamãe, limpar, senão eu vou sujar você. Pronto, filha. Pode sentar de novo. Hum. Ó, que me passa os waffles ali. Que waffles, moça? Ali, ó. Hum. Hum, hum. Misericórdia. Tu é doido, tu é doido. Não é o waffles não, moça. É o waffles. Hum, tô te falando. Toma, moça. O waffles, o waffles, toda a mesma coisa. Hum. 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 Ah, isso aqui é bom, gatinho. Pega aí pra tu ver. Que vergonha. Hum, vergonha de quem, gatinho? Hum, sim, panturra aí, meu filho. Você enche a barriga. Aproveita que não é oportunidade dessa, não é todo dia, não. É, rapaz. Hum, hum, vamos comer. Ai, ai. Eu me passa o pão ali. Com geleia, moça. Não, puro mesmo. Tá. Passa manteiga no pão pra mim? Tá bom, filha. Também quero. Tá bom, filho. Você, Sofia, vai querer pão com o quê? Pode ser manteiga também. Eu vou querer um pão com geleia. Tá bom, isso aqui é a geleia e aqui é o pão. Hum, eu gosto que tá bom, hein. Me passa a goiabada ali. Tá bom, moça. Deixa eu abrir aqui. Hum, isso aqui é difícil pra abrir pra caramba. Pera aí. É. Não tô conseguindo abrir. Vixe, mãe. Deixa aqui, mãe. Deixa que eu abrir. Tá bom, você pode tentar, né? Já parece. Tu vai conseguir abrir, menino. É forte, né? Minha mãe conseguiu. Aí tu vai conseguir. É, né? Às vezes a gente paga com a língua. Tu é doido, é doido. É, filho, você tá forte, hein. Ei, menino. Tu tá danado, hein. Eu sei, né? Sabe como é? Vira de super-herói. É, esqueçam o que eu falei. Eu, hein. Bom, então, agora que todo mundo já terminou de comer, eu vou guardar essas coisas, né? E lá, lá, vai. E arrumar a casa. Ah, você vai arrumar a casa? Vou sim, moça. Deixa que eu ajudo você. Hum? É. O que foi, Claudinho? Nunca me viu, não. Eu, hein. João, Vitor, o que você tá fazendo aí? Eu tô vendo se vai chover, né? Ela falou que vai ajudar a arrumar a casa. Ai, ai. Hum, credo. Não sei por que toda essa indignação. E eu, hein. Tu é doido, é doido. Hum? 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 Olha se tu é doido, é doido. Eu? É que não, moço. Hum, tá. E eu, hein. Hum? Nossa, quanta coisa, hein. Pois é, né, moça? Ficou muita louça. Pode deixar que eu cuide aqui dessa parte da cozinha. Sério? Hum, hum. Ah, então tá bom, né? Eu vou lá fazendo as outras coisas e daqui a pouco eu volto aqui. Tá bom, pode deixar comigo. Tem certeza, moça? Tenho. Tá bom, então. E lá, e lá, is love for you. E lá, amando Jay. Ah, tá, né? Será que eu tô bonita? Hum, que caldo? O que que é isso aqui, hein? Ah. É, né? Devagar e sempre. É, ficou ótimo. É, deixa eu ver como... Moça. Oi. Moça, o que que você fez na minha cozinha? Eu tenho uma mudadinha, assim, de leve, de nada, sabe? Moça, você mudou completamente a cozinha. Então, né? Eu tô vendo aqui, sabe? Quando eu for pra Paris Internacional, aí eu coloquei aqui as coisas, as pessoas, aqui um banco, tapete vermelho, pra poder eu ir assim, sabe? Aí eu vou subindo assim, tem uma escada. Ui. Aí eu vou subindo. Moça, você tá em cima do fogão. Eu sei. Será que eu tô bonita? Moça. Oi. É, moça, pode ir. Vai pra lá, vai. Eu vou arrumar aqui. Hum, tá bom, né? Cada um tem o seu gosto. Mas eu prefiro assim. Ai, ai. Hum, é, né? Moça, você sabe soltar pipa? Eu? É. Saí por quê? É, que eu queria soltar, sabe? Vamo lá fora, você me ensina. Vamo lá fora, o ar livre, tem árvores e tudo. Quando eu era mais novo, meu amigo foi soltar pipa. Tem árvores. Aí a pipa agarrou numa das árvores. E aconteceu o quê? Nada, ele ficou sem a pipa. Ah. Ai, ai, ai. Coitinha e suas histórias. Oi, mulher, você não estava lá ajudando a arrumar? É, eu tava, né? Eu arrumei. Só que eu acho que a Aisha não gostou muito. Hum, faço ninguém. É doido, é doido. Agora eu vou ficar aqui. É, é. Anda, vamo lá soltar pipa. Tá bom, mas onde tem pipa? É, sobre isso. Eu não tenho, mas eu já sei. Hum. Hum, 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 hum. Olha, Cleitinha, tá voando. Voa, voa, voa. Ele só tá me acordado. Provento não levar ela. Pronto, já arrumei aqui do jeito que tava mesmo. Ai, aquela moça, hein? Ai, foi bem legal. Hum, tô com uma coceira aqui no pé. Que foi no terro que eu pisei. Pior que tá coçando muito. Ai. Ih, meu filho, tá tá ruim. Eu vou lá pegar uma faca pra poder tirar aquela vinha daquela sacola antes que minha mãe veja. Ai, ai, João Vitor Arteiro, hein? Quando eu era criança, eu mexia com uma faca e acabei cortando meu dedo. Perigoso. Ih, Cleitinha, tá ruim pra você, hein? Tudo ali, viu, já aconteceu com ele. Tem uma vida sofrida, hein? Ah, verdade. Ó, tá todo mundo aqui, né? É. Bom, vem, meninas, que eu vou trocar a roupinha de vocês. Se não, eu vou trocar de João Vitor, que ele já tá com roupa. Colocou até sandália sozinho, né? Sim. Foi soltar pipa lá fora. Pipa, você não tem pipa? Sim. Eu nunca aprendi a guardar minha língua na boca. Ai, ai. Faltou mesmo, hein? Então, gente, agora eu vou preparar o almoço, tá bom? Vou começar a preparar o almoço, né? Porque é bom, né? Não sei por que não, mas é isso. Então, gente, nem sei o que eu vou fazer pra esse almoço. Não tô com nada em mente. Vamos ver o que temos aqui na geladeira, né? A gente tem... A gente tem linguiça, tem esse frango aqui, tem batata, tem almôndega lá atrás, ó. Tem aqui essa carne, tem aqui esse frango. Deixa eu ver. Aí, eu vou ver se eu faço. Acho que eu vou fazer dois tipos de carne. Eu vou fazer almôndega. Almôndega. E nugget, gente. Acho que eu vou fazer esses dois. E é isso aqui na geladeira, eu acho que é só. Acho que eu vou também pegar aqui, gente, uma alface, né? Pra me fazer também. Uma salada, assim, um tomate. Pronto, gente. Tô lavando aqui as alfaces, tá bom? Porque tem que lavar bem lavadinho, pra se tiver bicho e tudo. Prontinho. Os tomates já estão aqui picados, tá bom, gente? Então, eu vou misturar aqui pra fazer uma salada. Ó, tomatinha aqui. Um tomatinho aqui, um tomatinho aqui. Ó, dela de tomate, né? O sal, gente, agora tá aqui. Vou colocar aqui o sal, né? Uma mexidinha assim. Tá mal mesmo, que tá limpa, né? Prontinho. Eu vou deixar aqui por enquanto, né, gente? Quando eu vou fazendo as outras coisas, depois eu vou dar a fila lá pra mesa. Vou fazer arroz, feijão também vou estar fazendo. Aí, essa carne, essa almôndega e o nugget. E aí, vai ter a salada, tá bom, gente? Então, vai ser esse aí o almoço deles hoje. E aqui a panela, ó. Que eu gosto de fazer o arroz nela. Vou colocar ela aqui. Meu alho agora também mudou de lugar, gente, né? Tá aqui. Vou ligar o fogo. Vou colocar o alho aqui na panela. Pronto, gente. Já coloquei o alho. Agora eu vou aqui dar uma mexidinha, né? Esperar um pouquinho. Depois colocar o arroz. Pronto, gente. Já vou colocar o arroz aqui. Tem que ser bastante arroz, né? A gente quer muita gente pra comer. Vou mexer aqui. Um pouquinho. Vou colocar água. Fazer o feijão também. Uh, feijão. Ai. Foi um feijão demais, né? Mas é bom que fica pra janta também, né, gente? Vou botar um salzinho. Tá bom, né? Pegar água aqui pra colocar no feijão e no arroz. Não, não dá, né? Tá mexidinha. Agora ele vai, ó. Hum! Bom, gente. Agora eu vou deixar esse aqui cozinhar. E depois tá pronto. Ah, essas almôndegas, gente. Você pode fritar ou você pode botar no micro-ondas. Eu vou colocar no micro-ondas. Aí os nuggets eu frito ali no fogão. Colocar aqui as almôndegas, então, no prato. Pronto. Abrir aqui o micro-ondas. Aí, ignorem esse pano aqui, tá bom, gente? Ele tá aqui porque eu limpo as coisas com ele. Então, bom, enfim. Vou colocar aqui a almôndega. Pá. Pi, 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 pi. Rum! A gente passa aqui na cozinha, né? Senão fica tudo lotado aqui. Bom, gente. O arroz e o feijão já ficaram prontos. E agora eu vou fritar os nuggets. Aqui é a frigideira, ó. Vou colocar aqui. Aqui é o forno. Vou colocar o óleo aqui. Pegar o nugget. Colocar aqui, gente. Uh! Vou colocar tudo mesmo. Quase que a embalagem vai junto também. Mas tá tudo certo. Vou pegar aqui a espadula pra poder eu mexer. E vou deixar eles aqui fritando, gente. Hum, é bom, né? Isso aqui. Pegamos os pratos pra levar ela pra mesa. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem pessoas, né? É. Um, dois, três, quatro, cinco. Só pra ter certeza. Já peguei os pratos e as colher. Pronto, gente. Já tá todo mundo aqui pronto pra comer. Uhul! Vamos comer. É doido, é doido. Vamos encher a barriguinha, né? É. Hum. Hum. Um negócio que tá bom, hein? Jovem, eu já falei pra eu não falar de bocachê que você pode engasgar. É, menino. Não pode. Asgui aqui debaixo das minhas costas. Acontece. Acontece. Eu vou morrer aqui. Moça. Ok, faz alguma coisa. Baixe nas costas dela. Calma, moça. Calma, 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 calma. Ai. Obrigada. Nossa, eu engasguei. Viu, Cleitinho? Tem que tomar mais cuidado. Que perigo, hein? Ai, ai. Que bom que tá tudo bem agora. Pois é. Ai, ai, moça. Que susto, hein? Pois é. Agora ela tá com os dois braços pra cima. Ai, é. Vocês lembram qual que eu tava pra cima? Poder eu abaixar? Porque eu acho que um tá mais fino que o outro. Ai, meu Deus. Era esse ou era esse? Ai, ai, moça. Que, gente? Eu tô falando sério. Ai, ai. Acho que assim tá bom. Será que eu tô boni... Ai. E eu, hein? É, né? Eu vou tomar um banhozinho. Aqui dessa vez. Tomar um banhozinho pra ficar fresquinha, né? Partiu tomar banho. E agora, como que eu vou fazer pra alcançar lá em cima? Moça. Oi, moça. Moço? Ai, que eu vou tomar banho. Ah, tá. Só que tem um problema. O quê? Eu não alcanço lá pra abrir o chuveiro. Você pode lá abrir pra mim? Tá, né? Ai, obrigada. De nada. Ai, isso sim que é um banho. Prontinho. Será que eu tô bonita? Peraí. Ai, meu Deus. Tô ficando careca. Ai, como que pode isso? Tô ficando careca. Tô ficando careca. Não, 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 não. Não, 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 não. Desse jeito, como que eu vou pra Paris Internacional? Ser modelo lá, eu tô ficando calva. Ah, não, preciso dar um jeito. Fala com o Cleitinho. Ai. Cleitinho. Fala, mulher. Aqui, você vê se você agenda lá com a sua mãe o horário lá pra poder eu ir fazer um cabelo lá com ela? Aqui, ó. Ela precisa dar um troco no meu cabelo, Cleitinho, porque eu tô ficando careca, hein? Ah. Olha, Cleitinho, olha isso aqui, ó. Eu tava olhando lá no espelho lá e fui descobrir que eu tô ficando calva, hein? Desse jeito como eu vou pra Paris Internacional. Não pode não, Cleitinho, não pode não. Ai, ai. Ai, ai, o quê, Cleitinho? Ela vai marcar o salão pra mim. Então, minha cabeleleira, ela deve saber o que fazer. Tem que me dar um tônico, alguma coisa pra nascer cabelo aqui. Ué, o que que é isso aqui? Ah, moça, essa é a minha mochila. Ué, Asso, você estuda? Tudo. Ah, que legal. Vou estudar também esse coladinho aqui perto. É, moça? Uhum. É, né? Estudar é bom. Eu amo estudar. Ah, eu não. Eu só vou pra comer mesmo. Ah, tá. Vou nevolar. Bom, gente, agora já se passou um tempão. Agora já tá na hora do café da tarde, né? Do lanche da tarde, né? Então eu vou fazer café, tá bom? Gente, vai ser um lanche. E aí eu peguei aqui o meu... A minha leiteira, que eu vou fazer um suco de uva, porque tá calor hoje. Não tá dando nenhuma mudada, mas tá calor, gente. Então eu vou fazer um suquinho de uva aqui pra esse lanche da tarde. Deixa eu pegar aqui a água. Então, gente, já até fiz o suco aqui. Eu esqueci de mostrar fazer, entendeu? Me desculpem, mas já tá pronto o suco. Aí pra comer, eu vou dar sanduíche. Opa, tá acontecendo, gente. De queijo e mortadela, né? Queijo mortadela. É isso, gente. Eu amo pão com queijo e mortadela. É uma delícia. Hum, que lanche da tarde gostoso, hein? Hum, é mesmo. Deve estar uma delícia. Quero comer. Eu também quero. Tá bom, podem servir então. Hum. 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 Cuidado pra não engasgar de novo aí, hein, moça. Hum. Tô aqui com a toalha deles. Porque depois que eles acabarem lá, né? O vídeo sofreu maravilhoso, eu vou dar um banho deles de uma vez. Porque já vai dar 4 horas. E aí, vai depois ficar muito tarde pra eles tomarem banho. Tá parecendo que vai chover. Olha, gente. Já tá até meio que chovendo já. A hora do tempo tá assim. E... É isso, né? Tá até pingando. Só que aqui não dá pra ver na câmera aí. Mas... Tá. Ficando frio. Gente. E não é que começou a chover mesmo, ó. Ainda bem que os bebês já tomaram banho. Não sei se vai dar pra ver direito aqui, ó. Mas tá chovendo, gente, ó. Eu amo tempinho de chuva, assim, gente. Vocês preferem frio ou calor? Eu amo frio. Olha que beleza de tempo. Pronto, gente. Voltando aqui. Depois todo mundo já tomou banho. A Maria está até de preguiça. Ah. Esse tempinho assim é tão bom, né? Verdade, filha. E a Sofia, eu coloquei o shortinho nela, tá bom, gente? Porque de pijama. Ela não tá sentindo frio. É. A moça tá ali, já tomou banho. Oi. O João Vitor tá assim, ó. Um gatão, pode falar. O moço também tomou banho. Português de Portugal. Eu, hein, Cleitinho? Você pode falar isso também, hein? Ei, Cleitinho. Tive uma ideia, ó. Você podia dar aula de português de Portugal nas escolas. Ah. Eu não posso dar aula de português de Portugal porque eu não fiz curso. Porque eu não tenho diploma. Eu aprendi português de Portugal no YouTube. E eu, hein? Ah, é. O que vocês vão fazer agora, hein? Vamos brincar de forca. Ah. Tem papel e caneta aí? Tem. Peraí. Caderno. Caneta. É, né? Aqui o caderno e a caneta. Tá, eu começo. Mas como você brinca disso, moça? Ah, é. Bom, é assim. Eu vou pensar em uma palavra. Vou colocar ali, tracinho da quantidade de letras que essa palavra tem. Vocês vão me falando letras e eu vou colocando ali. Vocês vão ter que tentar adivinhar a palavra que é. Aqui, cada letra que vocês errarem, vou formando um bonequinho ali. Quando o bonequinho estiver todo formado, vocês perderam. Entenderam? Sei lá. Essa eu entendi. Tu saiu demais, nada. É doido, é doido. Hum, deixa eu pensar em qual palavra que eu vou colocar. Já sei! Hum, isso cadê? Tá ruim, hein? É, mas isso não é uma palavra não, isso é um dicionário. Agotei! Quer dizer, acabei. Pronto. Tem 16 letras. É, é. Eu só sei duas. N e A. É de Maria Vitória. Hum. Vai, diz uma letra. Quem? Eu? É, você dá voz fina. Ai, 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 ai. Já começamos mal, hein? Vai, qual que é a letra? Ah, A. Hum. Tem esses dois A. Sua vez. É, S. Deixa eu ver. Tem dois também. M. Hum, também tem dois. Sua vez, Cleitinho. Hum. Sua vez, homem. Ah, tá. C. Não tem C. Moça, que bolinha é essa aí? Como eu disse, eu vou formando o bonequinho, aí já tem a cabeça dele porque o Cleitinho errou uma letra. Oh. Fala outra letra, menino. Letra E. Tem. Letra I. Não tem, o bonequinho já tem o corpinho. Letra O. Ih, já tem perninha. Hum. Vai logo, Cleitinho. Fala uma letra. Hum. Vai ficar de palhaçada? Vou. Ah, não quer brincar, não brinca. É. Letra. Ah, já foi, é. Peraí, que letra que mais tem, gente? Deve ter passado mais atenção na aula, isso que dá. U. Outra perninha. A. Letra B. Tem. É. C. Um bracinho. Ai, 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 ai. É juvido. Peraí que eu me inscrevi mesmo. Minha primeira J-O-T. T tem. Hum. U. Peraí, eu não tinha falado U, não? Eu acho que você tinha falado O. Então, sei lá, mas tem U. Se você falou, me desculpe não ter colocado. Talvez eu possa ter esquecido. Ih, o jogo está acirrado. Hum, e aí, como tá o jogo de vocês? Triste. Deixa eu dar uma olhada. Hum. Ah, eu já sei o que que é. Tá muito fácil. É o que, mãe? Gente. Três bebês e uma mãe. Hum. Não acredito. Hum. Isso mesmo. Também a gente não sabe escrever, nem ler como a gente ia saber. Ai, ai. Vamos continuar aí, então. Até da hora da janta, né? Que eu já estou com fome. Gente, pra janta eu não vou precisar fazer nada. Porque sobrou coisa do almoço. Sobrou muito arroz. Sobrou também muito feijão. Tem manglet ainda. Opa. Então vai ser isso mesmo. Eu só vou esquentar. Eu vou achar a janela aqui, né? A gente já está escurecendo. Vou esperar da hora da janta. Pronto, gente. Já coloquei a comida aqui pra esquentar. Agora é só esperar. Prontinho. Gente, vem comer. Comida. Moça. Cheguei. E, e. Hum. Hum. Delícia. Delícia. Tá uma delícia, mãe. Bom que vocês gostaram, né, gente? Hum. Depois que vocês caberem aí, vocês podem ir lá pra sala ver televisão, né? Até da hora de dormir. Tá bom, mãe. Bom, gente. Agora já está na hora de dormir. Os bebês já estão aqui prontinhos pra mimir. Boa noite, filha. Tome com Deus. Boa noite, mãe. Você tá mais? Boa noite, mamãe. Boa noite, filho. Dormam bem, tá bom? Tenham bons sonhos. Boa noite, mãe. Eu te amo. Também te amo. Boa noite, mãe. Boa noite. Também amo vocês. Boa noite, crianças. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Onde eu vou dormir? Então, você... Ah, não. É melhor você dormir aqui, sabia? Porque eu não vou ficar à noite aí atrás de ninguém. Isso não, Bruno, não. Igual foi do outro dia. Ah, é mesmo, é mesmo. Também não vou ficar acordado de madrugada e andando atrás dos outros, não. Nem eu. Nossa, gente. Que dia foi isso? Aquele dia que mamãe transformou aqui em casa em um hotel. Ficou aí, isso não, Bruno. Aí, ó. Eu quero dormir. Eu também. Ah, e eu, hein? Tá bom, gente. Se é assim, então dorme todo mundo aqui. Chega pra lá, Cleitinho. Mas aí eu vou cair. Mas eu tô sem espaço. Boa noite, moça. Boa noite, Cleitinho. Boa noite. Boa noite. Ih, ele tá rancando aí assim. Bom dia, dia. Tô dormindo ainda. Ué, cadê a moça? E o amigo? Oi, moça. Você já acordou? Ah, eu acordei. Vocês acordaram bem cedo, né? Pois é. É que o Cleitinho recebeu uma ligação. A gente tem que ir. Mas já? Não vou ficar nem pro café. Não vai dar. É muito importante. Sobre minha mãe. Nossa, mas tá tudo bem? Tá sim. Aconteceu um problema com o vaso. Ai. Bom, foi muito bom. Até a próxima. Muito obrigada. Até. Quando você quiser me chamar pra dormir aqui de novo, pode me chamar que eu vou vir com muito prazer. Tá bom. Pode me deixar. Tchau, crianças. Tchau. Vambora, Cleitinho. Eu não vou desentupir vaso nenhum. Bom, gente, então eles foram embora. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like se ainda não me deixou. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. Se é grande, bebe, 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 mamãe. Um super beijo e tchau, tchau. Deixa eles aqui dormindo, né? Até o próximo.